O Brasil atravessa uma crise generalizada. Na sua opinião, o que fazer para resolver as questões de saúde, educação e da economia, por exemplo? Agora o tempo exíguo. Esse é o assunto que eu conheço. Veja, senhora, há que existir fundamentalmente determinação, vontade de resolver. Educação seguiu nesse país por um caminho que a levou a um processo de deterioração progressiva e que nos levou quase ao caos. Educação, saúde e economia só podem ser resolvidos, esses problemas como um todo só podem ser resolvidos na medida que o presidente da república seja um indivíduo preparado e que tenha vontade de resolvê-los. Essa é a minha mensagem.